E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é meu último dia antes dos feriados, vou dar meu último treino e vou tocar com vocês nesse assunto de como adaptar o seu treino nesses dias que a academia vai estar fechada no feriado se eu devo pular um treino ou acrescentar um treino no outro fique ligado, estou eu e o Matheus aqui, o professor da academia vai me filmar treinando Então pessoal, vamos supor que a sua série esteja organizada da seguinte forma que segunda-feira treina peito, terça-feira treina costas, quarta ombro, quinta perna sexta-feira bíceps e você não gosta de desorganizar você quer continuar treinando cada dia da semana um grupo muscular diferente como é que eu faço para me adaptar, principalmente nesses dias de feriado ou fatalmente durante o ano, você vai ter algum dia que vai impossibilitar a vocês de dar um treino e vai ter que fazer o que? Eu vou dar um exemplo usando a série que eu vou fazer hoje Por exemplo, hoje meu treino seria só de costas e amanhã seria um treino forte de ombro Como amanhã eu não vou poder treinar porque eu tenho que sair mais cedo tenho que ir na casa da família, festas, etc e tal eu vou ter que me adaptar a isso, adaptar meu treino a isso então como é que eu faço? Eu faço os dois treinos juntos? Se eu fizer os dois treinos juntos, será muito tempo de treino eu vou entrar fatalmente em catabolismo, não vou treinar bem nem uma coisa, nem outra então vou fazer o que? Eu vou adaptar, dando ênfase sempre no grupo muscular mais fraco então como eu teria que treinar ombro amanhã e costas hoje, costas é um grupo meu que já é muito forte eu uso ele em terra, eu uso ele no mass wrestling e geneticamente já é uma estrutura muito boa do meu corpo então vou separar da seguinte forma, eu vou dar apenas um estímulo, vou fazer apenas uma série do meu melhor grupo muscular, que eu já tenho facilidade, que são os dorsais e vou separar o resto do tempo para o meu treino de ombros então para costas eu vou escolher esse aparelho aqui, essa remada da Hammer que ele é um movimento bem amplo e que vai atingir grande parte dos meus dorsais ela vai trabalhar praticamente de todos os ângulos eu vou fazer apenas uma série aumentando o peso, é uma série de pirâmide crescente número de repetições, sempre se lembre, músculo não sabe contar, até a falha última série, bem pesado no limite acabando lá aquela série de costas, já emenda com o ovo já estou mais ou menos aquecido, fazer séries de elevação frontal em vez de fazer umas 3, 4 séries aproximadas, duas séries já amadas eles estão começando, um rádio ao invés de irmos até os séries Agora vamos fazer um desenvolvimento com altere Só duas séries já mata Fazer um peso mais ou menos, peso médio Depois jogou com o pesado Vamos começar com o drink aqui Eu acho que tem que ajudar com essa mão Não vai ser Eu acho que tem que se colar por aqui É E agora o trapézio Uma série só basta Fazer uma série com oitenta quilos Conjugado com o peso mais leve Fechou? Note academia Excelência em musculação E aí vamos terminar com umas três séries de elevação lateral Conjugado com elevação lateral inclinada E aí E aí Aí por último o abdominal Eu tô filmando assim porque meu cameraman tá dando aula agora Botar a pança pra dentro E aí E aí Então é isso pessoal Treino rápido, forte, rasteiro, sem frescura Consegui E aí E aí E aí E aí E aí Fiquem com Deus Um grande abraço a todos E aí 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 E aí